Grandes emoções reservadas ainda para essa decisão. Tiago comentou que não tinha sido decidido, na verdade saiu hoje o sorteio dos mandos dos jogos da Copa do Brasil entre São Paulo e a equipe do Corinthians. Nós temos todos os detalhes, vamos ver. Aqui a gente já tem os jogos definidos dessa sexta fase. Vou pedir aquela mágica do telão para aparecer aqui. Sexta fase, o Corinthians, portanto, vai ser o jogo de ida do jogo da partida entre Corinthians e São Paulo. Vai ser lá na Neoquímica Arena, um clássico paulista. E do lado de cá vai ser na Arena do Grêmio, Grêmio e Flamengo. Jogo de ida, mando de campo, é do time gaúcho.